O crime não existe. O crime é uma criação crítica do Estado. E no Estado de Direito Democrático, essa criação, o crime precisa ser útil. Precisa combater realmente um determinado problema. E a criminalização das drogas não está controlando o problema das drogas. Não está resolvendo esse problema. Constitui um princípio básico do direito penal, que uma conduta só pode ser considerada criminosa se ela acarretar alguma lesividade para terceiro. É o princípio da alteridade. Ora, a criminalização de drogas para uso próprio não acarreta nenhum mal para outra pessoa, senão para aquele que está usando a própria droga. Você viola a lesividade, a igualdade, porque o Estado criminaliza a maconha, não criminaliza o álcool, criminaliza a cocaína, não criminaliza o tabaco. É um gasto de dinheiro, de esforço, de dinheiro estatal, de dinheiro público, de esforço, de pessoas, inútilmente, inútilmente. Os juízes fazem um esforço enorme, alguns até acreditando que vão resolver o problema do planeta e não resolvem nada. Até mesmo os juízes estão começando a perceber que todo esse trabalho é inútil, não está levando a lugar nenhum, está piorando a coisa. Toda repressão às drogas é meramente simpólica. Ou seja, o Estado quer fazer de conta que está resolvendo o problema. E nós sabemos que não está resolvendo o problema. Em um Estado de direito democrático, somente através da criminalização, se pode tentar resolver um problema, se outras medidas falharam, se outras medidas tentaram, foram tentadas e não resolveram. E é evidente que na questão das drogas, há muitas outras providências de políticas públicas que podem ser utilizadas para o enfrentamento dessa questão das drogas. Você criminaliza as drogas pensando que vai resolver o problema das drogas e acaba acarretando um problema muito maior que o problema das próprias drogas. Aí nós temos dois problemas. O problema das drogas e o problema da criminalização das drogas. E tem um ponto no processo de criminalização que as pessoas não percebem, que é a fragmentação do problema, a individualização do problema. Vamos ver, nós pegamos o corpo. Pegamos o corpo. Olha, a primeira coisa que você pensa. Esse cara é um canhota. Esse cara é um sem-vergonha. Esse cara é um malvado. Esse cara é um mal, né? Mas você não está discutindo, você não está discutindo o sistema em que ele está inserindo. Então você pega o Mardock lá e perde 170 anos. O que acontece? Salvamos o sistema. Quer dizer, ele é o mal. Então você pegou o malvado, tirou o malvado, o sistema está salvo, Zé. Se você não discute, você fala assim, não interessa se ele fez, se ele não fez. Eu quero ver o sistema. É bom? O sistema não é bom. Você vai tirar esse cara, vai melhorar o malvado no meio, vai ter um monte de malvados que vão continuar fazendo, e vai continuar acontecendo. Porque você não mexe no sistema. E eu tenho, para mim, que o grande problema é o tráfico. Então tem que haver um controle do Estado, controle de qualidade, controle de distribuição, legalização, organização, controle, aplicação de políticas públicas, acolhimento, assistência. Se você perguntar qual é a solução, talvez eu não tenha a solução, talvez a sociedade não tenha, tem que buscar. Mas talvez eu tenho certeza que a criminalização não é a solução. Todo sistema, tem que abandonar isso. Tem que buscar a alternativa. Enquanto a gente ficar insistindo na criminalização, na repressão, na força, não resolve. Não vai resolver. Ao contrário, vai piorando, piorando, não vai resolver. Não vai resolver.